Salve, salve! Está iniciando aqui na Popular FM mais uma edição do programa Amigos da Popular. E nessa noite especial estamos recebendo uma das atrações muito aguardadas aqui nessa edição da programação da Popular que recebe músicos ao vivo na emissora para cantar e contar um pouco mais da história da Banda Barbarela. Conosco toda essa equipe. Tudo bem, Nando? Tudo ótimo. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Hoje em dia é muito importante esse contato próximo de músicos, bandas, com ouvintes, com fãs. Parabéns pela iniciativa. Que maravilha. Tudo bom, seu Ivo? Tudo, tudo ok. Que maravilha. Quantos anos de Banda Barbarela? Já estou agora há 43 anos na estrada. Poxa vida, 43 anos de história. Exatamente. Aproveita aí, Nando e Ivo, apresenta a galera que está conosco aí. O Ivo, que é praticamente inapresentável, ele já se apresenta ao chegar. O Ivo Spohr, que está desde 70, nosso grande maestro, nosso grande mestre. Quinho, Michel Presser, gentilmente chamado de Quinho, na bateria. Darlan Spohr, filho de Ivo Spohr, no contrabaixo. E Diogo Malmann, na guitarra. Os cinco integrantes do Barbarela. Bom demais. O propósito é cantar essa história tão linda e são muitos anos. Com certeza tem muita coisa bacana para recordar. E a gente vai de imediato já fazer a saudação musical para o ouvinte e para o internauta. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vamos de Banda Barbarela ao vivo aqui no Amigos da Popular. Vamos com a música que marcou a nossa carreira, aliás, música que divide o Barbarela entre antes e depois. Só uma canção de 1989. Vamos lá. Banda Barbarela Só uma canção que libera as emoções pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Só uma canção que libera as emoções pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Solta o seu vento, sinta a liberdade, o ar, a brisa em sua direção. Vista-se de sonhos, passa a transpirar o amor. Existe dentro de você, não existem regras pra viver. Tudo vai mudar em mim, só depende de você. O sentimento eu tenho em mim, só as canções de amor me fazem delirar de emoção. Uma magia linda, não tem uma magia linda, pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Vamos juntos. Uma magia linda, não tem uma magia linda, pra sonhar. Só uma canção que libera as emoções pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Eu quero uma canção que libera as emoções pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Só uma canção que libera as emoções pra cantar, pra sonhar. Só uma canção. Sensacional. Nossa, muito legal. Agora, essa música aí tem uma longa história, né? Sim, não somente essa música, como todo álbum lançado em 89 do Barbarella. A capa vermelha, os músicos estão em branco. E foi lançado três canções que estouraram, realmente. Foi só uma canção, Aldeia e Sedução. É verdade. O Barbarella se divide entre antes e depois desse LP. Dois foram lançados antes também, com êxito, mas nada comparável com a explosão que foi essas três canções. É verdade. Seu Ivo, daquele tempo lá, músicos que marcaram época também no Barbarella. Imagino que deva ficar também uma saudade daquele período, mas a banda tá rejuvenescida. Isso é muito bacana, né, Seu Ivo? É, isso aí. A gente, sabe, uns se aposentaram, outros não queriam mais, né? Pela estrada. A gente tem que sempre estar preparado pra viajar, final de semana e tal, né? E aí, a gente sempre tá renovando, né? Naquela oportunidade, em 89, que o Nando coloca daquele disco memorável, tão importante na história do Barbarella, quem eram os músicos? Era o Edson Leite, que era o vocal? Era o Edson Leite, o Milton Kuzler, o Lala no contrabaixo, o Serginho na guitarra. Que maravilha, um abraço. E também, pra não esquecer ninguém ainda, o Silvio no contrabaixo, o Lala na bateria e nos teclados... Era o Inácio. Inclusive, nós homenageamos nosso DVD, gravado ano passado na Lupus. Na última faixa do DVD, os músicos desse disco entram no palco e fazem o encerramento. Quando a gente faz o bis da Só Uma Canção, quem assume a bronca é Edson Leite, Milton Kuzler, Serginho. E o Ivo começa e eles entram, é um momento muito especial, assim, muito emocionante mesmo. Por isso que o programa tem esse propósito também, que é de resgatar justamente essa história, mas de dar o crédito a quem, naquela oportunidade, fez por merecer, né? Exato. E isso é a nossa raiz, né? Nós queremos fazer um documentário que conta... São mais de 50 músicos que passaram ao longo desse período, são mais de 43 anos de carreira. Certo. Mas aqueles que gravaram um LP Só Uma Canção, eles têm um quê, assim, de especial na história, porque registraram a sua musicalidade nessas canções. É, e a música é imortal. E o que comprova é justamente esse sucesso, porque até hoje, né? Pra quem é da nova geração, que não pegou esse tempo áureo do Barbarella, de 89, com um LP, mas acaba conhecendo as músicas e se torna fã, hoje ainda, de um sucesso de tanto tempo atrás, né? Aí que entra a ferramenta chamada DVD. Hoje em dia nós estamos pegando um público muito jovial. Ontem mesmo tocamos uma festa particular em Lajado e tinha duas meninas de 14 anos. Elas choraram várias vezes ao ouvir Pink Floyd, Queen, que elas gostam desse tipo de música, músicas da banda, e pediram pro pai delas, aniversário de 15 anos, o show do Barbarella. Então é uma prova de que a música, quando ela tem uma carga de energia muito forte, ela se mantém eterna. Ela vai ser sempre jovial a música. Vamos aproveitar então e tocar um pouco mais desse LP de 89, né? Claro, claro. A música da Aldeia e Sedução também, até pro ouvinte poder desfrutar um pouco mais da banda Barbarella aqui no Amigos da Popular. Vamos com a Aldeia então, outra canção que... O detalhe da Aldeia, a gente não cansa de contar a história dela, ela não iria entrar no álbum, na Aldeia, né? O Edson Leite fez a música muito simples, e daí a gravadora, ah, precisa ter mais uma música, na época tinha que ter seis de um lado e seis do outro da LP, pra não desequilibrar. E faltava uma faixa, e o Edson Leite, eu tenho uma simples, ele trouxe lá pro Ivo Expor, que colocou as notas, fez o arranjo musical em cima do laço, né Ivo? Exatamente, ela só tinha duas posições, que eu levei com o violãozinho dele, cantou ela, né? E aí, então eu pensei pra fazer a introdução, você vai sentir agora, né? Certo. Bem diferente, pra mudar ela, senão ela ia tudo... E foi uma das canções que mais se destacaram, isso tem essa peculiaridade, ela não iria entrar no álbum, entrou e se destacou. Agora é impressionante como tem nessas histórias, a última música que vai no CD, né? Quantos artistas falam disso, cara? É impressionante. E aí que tá o detalhe, a música está às vezes na simplicidade, e as pessoas deixam um pouquinho, ah, é muito simples, não, aí que tá a energia da música, na simplicidade. Então simbora, vamos lá, Aldeia! Moro numa aldeia que tem um riacho, numa aldeia que tem um riacho, que tem um riacho, moro numa aldeia que tem um riacho, numa aldeia que tem um riacho, que tem um riacho. Nesta aldeia moram homens, que acreditam em Deus no diabo, e esperamos Jesus o final. A noite, curtimos o som, o som da realidade, pedindo sempre ao Deus da humanidade, que nos livre da guerra e da dor. Moro numa aldeia que tem um riacho, numa aldeia que tem um riacho, que tem um riacho. Que maravilha! Show de bola! 89, até pra contar um pouco da história da emissora, que comemora 25 anos, agora em 2014, também em 89, iniciou seus trabalhos, por consequência. Então, assim como foi um momento importante pro Barbarella, que já tinha uma trajetória naquela oportunidade, pra Popular FM também foi importante, porque foi o início. E gostaria, seu Ivo, até que o senhor falasse, como era naquele tempo, o meio rádio, pra fazer as músicas tocarem nas emissoras? Tocar, realmente a música tinha que ser, tinha que chamar a atenção, tinha que ser, pelo menos, de média pra cima. As gravadoras comandavam o cenário. As gravadoras, na verdade, marcaram as músicas, porque elas venderam daí os discos na época. Certo, certo. Bom, e aí com três músicas estouradas no disco, ficava muito mais fácil, né, seu Ivo? Aí sim, né? O cara podia escolher, não precisava todos os dias repetir a mesma música, né? Certo. Hoje em dia tem internet, mas ela também é o ônus e o bônus, ela também acaba colocando muita coisa que não é tão bacana. Certo. E antigamente a gravadora dava essa peneirada, né? Entravam só as canções que tinham uma certa qualidade na época. É, e aqui no rádio eu não vivi aqui na emissora este momento. O Caramelo, o irmão dele, o Lucas, viveram muito isso de tocar disco, de fazer toda a programação musical da rádio com disco, depois tinha as cartucheiras, né? Tudo isso a gente acabou acompanhando. Nós que somos jovens, né? O seu Ivo que é jovem há mais tempo, já viveram um outro período. Agora, de qualquer forma, essa evolução é muito importante. Agora, o que não mudou é a essência. Acho que isso que é o bacana, tanto do rádio, essa magia que o rádio tem, esse fato novo de sem saber o que é a próxima atração, o que será a próxima música, até mesmo o aspecto do comunicador, e aí vem do artista também, do lado musical e também do vocalista, em especial pelo carisma. Nando, então é importante também que o Barbarella, que você herda, por consequência, toda essa história, né? Exatamente. E a nossa prioridade agora, dois anos e meio, quase três anos, é manter a essência do Barbarella, né? Houve uma mudança drástica no cenário musical, no final dos anos 90, 98, 99, onde, de repente, de um ano para o outro, não existia mais mercado para bandas como o Barbarella, que tocavam música de baile jovem, como era na época. Certo, certo. E assim, várias bandas ficaram pelo caminho devido a essa mudança drástica. O Ivo teve a inteligência de manter o grupo durante todos os anos 2000 até 2010, que foi terrível para quem vivia aquele estilo musical. Só se tocava bandinha, só bandinha. E o Barbarella teve que se moldar a esse estilo. 2010 em diante, começou a aliviar um pouco essa questão do cenário musical massivo, só bandinha, e nós começamos a poder voltar à essência de uma forma mais calma e tranquila, não tão repentina, mas priorizar a essência do Barbarella. Eu me recordo, seu Ivo, que teve um tempo que o Barbarella viveu essa questão de colocar sopro, teve uma experiência, de retirar o sopro do palco, do componente musical de palco, e agora fazer um resgate. Agora, só pode fazer um resgate quem tem história. Sim, sim. Eu acho que aí que está a grande sacada. Só pode cantar hoje Sedução, Aldeia, enfim, só uma canção, demais músicas, quem trabalhou muito no passado e pode viver disso ainda. Então, acho que esse registro tem que ser feito, ele é muito importante. Agora, até queria a opinião de vocês neste meio, falamos com mais músicos aqui no programa, sobre a situação do gênero de bandas que vive uma troca constante de artistas, não sabe mais quem é que é o vocal do Samarino, quem é que é o vocal do Brilha, quem é que é o vocal do Rainha, e assim, as coisas vão mudando muito frequentemente e me parece que se perde um pouco no tempo. Há seis anos, de seis anos para cá, a influência de músicas nacionais foi muito grande na região sul do Brasil. Isso está numa transformação grande, onde as bandas estão tendo que se profissionalizar, no mínimo, a nível nacional. Então, isso começa a faltar material humano para profissionais que se equiparam a nível nacional. Então, estamos num momento de transição muito forte na música regional, onde realmente vai ser balançada a árvore e aqueles profissionais que são profissionais mesmo vão se permanecer. Os outros vão acabar caindo do galho. Então, é uma mudança automática da evolução. E isso se deve muito à vinda de artistas nacionais cada vez mais para o sul do Brasil. Aparentemente, parece uma concorrência, mas não é. É a lei da evolução. E assim, acaba ficando aqueles que têm mais profissionalismo. É a minha forma de ver esse mercado todo. Seu Ivo, como é que o senhor observa isso aí? Porque passagem por muitas épocas à frente do Barbarella. Teve o tempo que o Barbarella era a grande sensação, principalmente neste período. Eu me recordo, em 89, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. Então, já acompanhava também no rádio, vivia este momento quando, né, criança, passando para adolescência. Então, a gente viveu muito esse período. Mas como foi, seu Ivo, o tempo que o Barbarella iniciou, depois desse sucesso estrondoso que foi, uma queda e agora retomada com esse grupo jovem? É, isso aí é exatamente o que o Nando falou, né? Então, a gente teve que mudar, né? A gente entrou, quando entrou o dance no mercado, que nem só uma canção também, né? O povo aceitou. E aí, tu não pode também, de uma hora para a outra, mudar. Tu tem que acompanhar o mercado e tu tem que sentir na frente o que vai acontecer depois. E essa inteligência, o Ivo, teve e tem de se moldar, né? Manter a essência, mas, ao mesmo tempo, também se render um pouco ao mercado para não deixar a máquina parar. Então, o Ivo é de uma... Nesse sentido, ele realmente foi uma pessoa de pulso firme que conseguiu manter a essência, mas, ao mesmo tempo, lidando com o jogo. É necessário ao longo de 40 anos, né? Nós vamos curtir a sedução agora, que é mais um clássico do Barbarella. E no retorno, vamos falar um pouco mais sobre justamente essa musicalidade que ocorreu a transformação ao longo do tempo. Porque havia um tempo que era justamente as bandas vinham com esse estilo mais pegado, até muito mais pop e rock. Todas as bandas, não era só o Barbarella. Todas as bandas de baile tinham a ser pegado. Exatamente. E aí, depois... Real Cibis, Ego Meganoide, Impacto, Imagem, nossa, bandas maravilhosas. Vamos curtir o Sedução e no retorno um pouco mais sobre esse bate-papo bacana com a banda Barbarella. Teus olhos são da cor do mar. Teus lábios têm gosto de mel. Teu corpo é toda sedução, uma ilusão. Eu fico a imaginar, então, um dia lhe poder falar A menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil de esfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer Que é só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo o que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir A saudade veio, então A chuva no olhar voltou Meu mundo se partiu em dois Você se foi Eu fico a imaginar, então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil de esfarçar É mesmo impossível esconder Tudo o que eu sinto por você Tudo o que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Mas o tempo eu sinto por você Mas o tempo eu sei que vai passar E vai trazer você Tudo irá, então, se transformar E uma chance, então, vou ter Será que eu sinto por você Como luz você vai entrar E o seu olhar E o seu olhar mostrará Que somos feitos só Eu te amo e é difícil de esfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver Não consigo viver sem ter você Não consigo viver sem ter você Que é tão difícil conter Tudo o que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Sedução Que bacana Amigos da Popular com a banda Barbarella Eu me recordo que quando jovem meu pai teve um salão de baile Mas o senhor vai recordar Colinas, antigo Corvo, né? Ah, Colinas Salão Clos Aí o pai alugou Ficou o Salão Schwarz Aí me recordo que Naqueles contatos com os empresários Para contratar a banda Bah, o Barbarella Mas é tanto salários mínimos Antigamente a negociação Era por salário mínimo Né, seu Will? É ou não? E aí, primeira dificuldade Pagar os salários mínimos Que o Barbarella precisava Segundo, até data Eu me recordo muito dessa passagem E assim com o Barbarella Tantas bandas naquela oportunidade Faziam muito sucesso, né, seu Will? Falamos antes Ego Meganoid Imagem Impacto E eram banda shows Naquela oportunidade E também naquele tempo Surgia uma banda Que hoje faz muito sucesso Também Que é o Alma Nova Que também Foi quase que no rabo Do foguete do Barbarella E aproveitou o vácuo E tem 25 anos de história Exemplo da emissora Mas é um período Muito bonito Que merece o destaque Né, seu Will? Exatamente Porque se analisar Né, Nanda? Até pra complementar Esse período foi muito legal Porque marcou uma época Muito bom E a gente procura inspiração Nessa época mesmo Nesses últimos dois anos De gravação de DVD Agora estamos em estúdio Gravando um novo CD Que vai vir nessa roupagem Timbres anos 80 Pegadas e ritmos Da disco music Das baladas românticas da Europa Então é focado nessa época Pois nessa época Teve muita qualidade musical E a gente Teve na história do Barbarella Nesse período A verdadeira O cerne mesmo Barbarella Que o público Que o fã quer ouvir É daquela época Então você busca O cerne musical Daqueles anos ali Década de 90 em diante Exatamente Temos o nosso repertório Em cima daquela época Dessa época Bem Agora está bem certo E nós buscamos Nós estamos agora com um show Que retrata os últimos 40 anos Na história da música regional Nacional e internacional Ele pode ir de uma hora A quatro horas o show Sem problema O detalhe importante É que a gente vai de Teixeirinha A Pink Floyd Em dois segundos E sai de uns serranos Entra num gans Sem medo de ser feliz É pra contar a história Da música regional Nacional e internacional Então nós conseguimos Voltar a essa essência E eu posso dizer que hoje Por incrível que pareça Eu acho que nós somos A única banda do sul do Brasil Que não toca nenhuma música Que está tocando no rádio Só músicas que marcaram época Então é um diferencial Interessante Que o público gosta muito Devido a esse período Agora tem um lance Que é esse vintage Que é o pessoal voltando No tempo Seja Recordar Na primeira moto Vai lá e compra Uma RD Uma TT Uma RX Uma CG Ou então Ah teve um Fuca primeiro Uma Variante Um Passat Uma Opala Aí vai lá e compra E restaura E nessa sacada Também a música Porque querendo ou não Há um enlatado No mercado Certo? Ah o Arrocha Estourou todo mundo Vai lá no Arrocha Ah porque não sei o que Daqui um pouco Ah agora vai estourar Lambada de novo Não E na real Não é bem assim Que funciona Tem público pra tudo E principalmente O público mais exigente Sim E que tem história Então ele quer resgatar E consome esse mercado Fizemos a média De 6 a 10 shows De flashback por mês Estamos fazendo Flashback mesmo De 2 horas Só nos 80 e 90 E o restante das datas É baile de casais Eventos Onde vai Todo o repertório Vai desde atuais Até Tarzan Boys É uma loucura Se realmente A parte de resgate É muito forte O pessoal adora Tem um Pupuri aí Que vocês podiam fazer Pra gente Pode Tem tantos Que vocês fazem Os shows e tal Mas combinem Só pra fazer Uma amostra grátis Do Barbarella Aqui no Amigos da Popular De sucesso Que a banda toca E que faz um show aí Todo eclético Caramba Tem tantos Vamos do Guns Sai o Guns Nessa musicalidade aqui É que estamos aqui Mas o Cahun sai Sai tranquilo Falta o meu teclado Mas você de casa Faz de conta que eu tenho Um teclado aqui E tá tudo em casa Isso aí Então simbora Flashback Com a banda Barbarella No Amigos da Popular As 5 canções Que mais marcaram a época 1988 Guns Que mais marcaram a época 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 O que é isso? 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 O que é isso?